O sal tem que ser colocado justamente na hora de moler, porque o sol amolece a bacana. Ah, por isso que de vez em quando abarro uma bacana, é porque ele cria água, né? Então assim, eu trouxe, eu fiz ontem à noite, hoje de manhã não daria pra fazer, não daria tempo, né? Ah, crocante assim ficou, fica gostosa, né? E não tem segredo, Leona? Não, não, quer dizer, eu acho que o maior segredo, olha, ela ser frita na peneirinha, deixa eu ver, essa minha panela é aquela panela de guerra, né? Então, é aquela que a gente tem no tempo. Agora, tem que ser uma peneira de arame, pode ser redonda, como tiver, que a redonda vai caber numa panela qualquer. Então, quando eu tenho essa aqui, esse recipiente que é, a minha peneira acompanha, né? Mas tem muitos anos, eu tenho mais de 10 anos. Essa peneira, essa peneira tem que ter uma peneira de arame. Eu acho que é um dos segredos aí. É? É. Você vai jogar a batata toda na peneira? É, porque na hora que você vai tirar com a espumadeira, ela vai encher de óleo. Ah, entendi. Eu acredito que seja um dos segredos, né? Tá, e aí, faz com? E aqui, agora eu vou, pra começo, a batata, essa batata eu já lavei. Você lavou? É, porque é uma batata, aqui tem duas palidades de batata, aquela que a gente compra no mercado, que é branca, aquela que já é lavada, mas tem que se lavar novamente. Lava-se com aquela esforzinha, bochinha da pia, que ela tem terra. Ah, porque você não vai descascar. Não, vou usar com a casca. Ah, entendi. Então, tem que ser muito bem lavada, né? A batata, bem seca, seca no pano de louça. Ah, tem que seca no pano de louça. Ah, tem que seca no pano de louça. Lavou, passa no pano de louça, secou, tá pronto pra hoje. Ah, só. Ah, já é, Sandra. Olha. Agora vamos testar se o óleo, e de preferência o grande, por causa do... Ah, e o cortador, um cortador comum. Só que eu mesmo tenho, quem tem mania disciplinária, eu tenho quatro, cinco cortadores. Tem que ser o que corte mais fininho possível, porque se ela não cortar bem fininha, ela vai ficar mole. Esse cortador já fica assim, tá? É isso. Se você tiver aquele, então, de regular, tem um de regular. Eu também tenho. É. Mas eu, com esse, pra carregar, melhor a hora mesmo. Tá. Eu acho bem esse aqui. Eu acho bem esse aí. Lavei a batata, esponjinha, sem sabão. Vale pra sabão na batata, só esponjinha limpinha, lava bem. E agora você vai testar o óleo, que jeito? Seca a batata. E você vai fazer agora? Não. Secou, não pode. Agora uma olhada aqui, né? Porque se não o óleo não desculpa, hein? E aqui o cortador, só vou ver se tá quente o óleo. Eu vou ter que deixar esquentar um pouquinho mais. Tem que deixar esquentar um pouquinho mais. É, ele estando bem quente, né? Como é que você sabe que o óleo tá bom usar a praça? Você vai cortar direto aqui ou não? Direto aqui. Ah, você vai ver quanta água a batata solta. Por isso você não deve usar a batata, mas ela vai soltada. Eu vou até secando ela aqui. Você acaba vendo que o anel fica do lado. Isso. Você vai cortando diversas vezes. E dentro aqui. Vou até ver, Ana, se ela começar. Olha, olha como ela soltava. Olha, secando o pano. Olha como ela soltava. Então pra que mone a batata? Isso aí, gente. Não, mas você também lava a batata, né? Não, já lavei. Não, mas tem gente que corta a batata. Isso. Aí põe no álcool, põe no álcool. Põe no álcool. E depois seca e depois joga aqui. Nada. Não precisa fazer isso? Não. E ela fica crocante daquele jeito? Eu também. Eu acredito. Eu faço um pouquinho de frio, porque logo ela fica moreninha, né? Então eu acho que são três partes. Ah, porque nem agora nós que eu vou tirar. A peneira daqui eu já ponho aqui. No outro, eu não uso papel. Eu não uso uma bandeira de papelão. Ó, tá cheio de segredo aqui que de cima não tinha segredo? É que são coisas do dia a dia da gente, do mundo, né? Mas pra gente não faz assim. Eu não faço batata assim em casa. Dá um trabalho danado? Dá trabalho. Tá, porque fazer aqui essa não dá trabalho nenhum. É tão simples e o pessoal complica e bota álcool na água, bota isso aqui na água, em secante. Porque pra secar essa batatinha cortadinha tem um custo, porque ela junta tudo. Junta, então. E se o cortador for um pouquinho mais grosso, ela fica mole. Não, quer dizer, tem que ter um cortador bem fininho. Se eu cortar um aqui, pra você ver a garra, é só a textura. Isso. Pode colocar aqui em cima do papel, você vai ver como ela solta água. De qualquer lado. Qualquer lado. Cuidado com o dedo. Põe bem pra cima, mãe, tá? Porque corta mesmo. Tá. Ai, ela vai secar na batata aqui, ó. Eu nem seco, eu já ponho direto, tá vendo? Aqui no óleo. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Pra você ver como solta água. Com a água, né, Ana? É. Ó, ela vai soltando água, né? Já vai caindo, então, dando óleo, né? Você viu a peneira na batata? Esse aí. Quando você tá colocando, você começa a estirrar, porque vai um pouco de água. Ah, entendi. De vez em quando, só que você passa a botar aqui. É, eu tento, ó. Enquanto eu espero outra remessa. E você coloca mais que isso aí, dentro ou só? Não, não. Põe mais, 20 rodelas. Ah, não. É que isso só foi pra testar o óleo, né? Se eu colocasse muito, ia demorar muito ainda, né? Entendi. Agora, o óleo estando bem quente, é quase você colocar, dá uma sacudidinha e já põe ali. Vai retirando. Vai retirando. Gente, eu tô batendo até do meio, né? E guarda. É, agora é um modo de... Eu guardo assim, você põe numa caixa plástica e ainda põe um papel filme. Põe como um velho, né? Ah, sim. E dura quanto tempo essa planta aqui? Ah, uns 5 dias. Um dura, porque eu faço lá em casa, venho do Anelino e do Liza. Nossa, mas por que que tá sem sal, batata? Porque foi minha mãe que fez, não é do mercado. Porque eles acham que veio do mercado sem sal, né? Porque não pode pôr o sal, né? Só na hora que vai comer. Não muito sal, sem que nem ela fosse ficar rindo. É, isso. Pode tirar, eu queria ver se tirasse. É, porque eu queria que ela ficasse da cor, dá pra tirar lá não. Você tá vendo que ela tá branca? É que o óleo vai ser saldo mais quente, quando você entrou aqui. Eu já olhei e já coloquei, né? Porque eu coloquei... E óleo comum, viu? Não, não tem nada nesse óleo. Não, não tem nada. Não, até deixei o rótulo, tudo ela tirou lá, pra gente ver se não... É só isso. É, deixa eu avararar um pouquinho aqui. Gente, você não põe papel aqui? Nada, nada. Pode deixar esquentar então, só mais um pouquinho, porque quem sabe ela já fica mais... Amarelinha, né? Mas põe só pra quantidade que você queria normalmente lá, pra eu ver como é. A quantidade que você pode usar a cada fritada, tá no marco. Agora o óleo tá aí. Olha como ela começa a pingar agora, gente. Ela pinga, porque a batata ela solta água, você tá vendo? A maioria das qualidades da batata é a água, tá vendo? Então por isso que a gente vai dando aquela secada nela. Ó, e o óleo quente, óleo quente, óleo quente, óleo quente. Isso, e você pode ir virando, porque pra uma não grudar na outra, aí se grudar também não tem problema. Você não pode, mas tem que dar mais vida, né? Gente, olha que beleza. É, a menina fica naquela secada, né? É, tá no óleo bem quente, então fica limpa, né? Vai dando aquela cor. Uma fica mais frarinha, mais escurinha. Você viu como a simplicidade, a gente pensa se alimentar muito, você viu? É que às vezes a gente faz, dá um bom resultado e quer passar, né? Claro, e a criançada adora isso, né? E você é a culinária doméstica ou você é culinária doméstica? Olha, pra te falar a verdade, eu faço muita coisa pra folha, mas pelo incentivo do nosso amante. Ah, é? É, eu passei uma época bem difícil e comecei a enxampar com maionese, os cachos tortos, eu faço com o binejo, entendeu? Eu faço a certa hora. Ah, desde mais que eu. É? Nossa, eu adoro, e a gente vai fazendo pra testar também, né? E quando eu fiz, sabe, quando vem um amiguinho e fala que tá bom, aí tá bom. É porque tá bom, né? Gente, essa batata parece aquela que vende no sacinho lá do supermercado. Eu não fazia, né? Eu não fazia o sabor dessa batata. Ana, faz só pra ver se tá branca. É, eu. Olha. Hum, tá branca. E tá branquinha, ela tem que ficar mais amarelinha, né? Vocês não sabem o que sai do boa essa batata. E você sabe que você, fundo no papelão, quase não pega gordura. Não, mas que é certíssima. Certíssima. Meninada, ó, perceberam como é que é facinho? A batata grande, né? É, lava bem, seca, froncaça tudo, esquenta o óleo, bem tenquinha. Só que a meninada é bom não fazer, tem que tomar o óleo muito frio. Eu não sei se não, né? Olha, eu não vou estar vendo a meninada agora. Hum. Hum. Se bem, ela vai pegando forma, né? Aí, sabe aquela batatinha que você fica rezando, vamos lá encontrar, não estou conversando? Hum. Hum. E você sabia, né? Que ontem... Eu quero que eu vá embora. Eu quero ir embora, não. Quando eu fui buscar a batata, o pacotinho da de 80 gramas está 1,30. O pacotinho. Eu pagaria o quilo 70 centavos. Hã? 1,30, algo menos? Não, o quilo dessa é 70. A do pacotinho custa 1,30. Ela tem só 80 gramas, Ana. Olha a diferença de preço. Um pacotinho com a alfrica custa 1,30. 1,30. O quilo da batata... 80 centavos. 80 centavos e no pacotinho tem 80 gramas. 80 gramas. E se vê, que você põe um óleo. O óleo também custa não chegar a 1,00. 1,00. Ó. E olha, eu trouxe 3 potes cheios, hein? Já... E rende muito, né? Agora não. Aí, olha. Ali eu fiz uma saladinha. Cara, pra chamar a meninadinha pra comer? Uma cenourinha. E se você quiser provar a saladinha, uma, 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 uma maionese, um misturador de um piscão. Cenoura, maionese, um abacaxi. É, pra você comer só a batata também, né, Ana? Ana, eu compro a batata. Tá muito bom, né? Hum! Olha, pronto. Olha, tá prontinho. Só que não a cor, né? Porque o que eu falei, dá mais tempo aí ela se dá mais tempo. É, quanto menos óleo ela vier, né? Ó, menos gordura, né? Melhor é. Melhor é. Vai que dá menos trabalho, né? Olha. Menina, olha. Aí, saiu daqui, você já passa pro recipiente que vai ficar. Deixa primeiro ela soltar, né? Tá gordurinha. Tá. Não guarda ela quente, né? Você guarda ela molinha. Isso. Tampou? Até assim, podia você ter uma batatinha? Isso aí. Doria, ajeita, molhada. Bem-vinda. Não é aquela que eu tinha falado pro Lourão, não. É a outra, aquela, sabe aquelas de caixinha que vem assim? Hum, gostou, não? Não, não, não.